Música Bom, hoje praticamente por todo lugar, por onde a gente passa, a gente encontra linhas de ônibus turísticos que fazem a gente conhecer a cidade com muito mais facilidade. Eu estou aqui com a Tânia em Lisboa e Lisboa não é diferente. Por onde que a gente vai passar, o que a gente consegue conhecer numa linha de ônibus turístico que nem essa? É assim, os nossos ônibus têm três linhas, ou seja, conseguem ver a zona mais moderna e as zonas mais históricas, sempre com a ajuda de assistentes, ou seja, o cliente sempre acompanhado, nunca está sozinho. Por isso as pessoas ficam ou sempre trabalhando com um táxi, que acaba sendo mais caro, ou através do ônibus normal, que não tem ninguém explicando. Aqui a gente tem um misto de turismo, mas com informação, né? Exatamente, porque o cliente, através de audioguia, consegue ouvir toda a informação turística e nós temos 14 idiomas. Qual é o primeiro ponto que a gente vai parar? A partir daqui, é assim, estamos muito perto da zona de Belém, estamos no meio de Belém, com o centro da cidade. Ou seja, estamos mesmo no epicentro das duas zonas mais importantes a nível turístico em Lisboa. Então já já nós estamos vendo a famosa Torre de Belém. Exatamente, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Museu dos Costos, tudo isso sim. E aí Música Bom, um dos monumentos mais bonitos e mais visitados aqui de Lisboa é a Torre de Belém. Mas nós que gostamos de gastronomia, nós vamos agora direto para conhecer o famoso Pastel de Belém. Música Estou com o Miguel aqui que faz parte da gerência dos Pastéis de Belém aqui. Como é que chama mesmo a casa? O nome comercial é a antiga confeitaria de Belém, mas como o nosso principal produto é o Pastel de Belém, todo este espaço sempre foi conhecido como os Pastéis de Belém. Eu queria saber se ela é tão famosa em outros lugares como é famosa no Brasil, porque eu acho que não sei se ela é mais famosa no Brasil do que aqui em Portugal. Não, acho que não. Nós temos uma localização geográfica muito boa aqui em Lisboa, esta zona de Belém é uma das mais visitadas de Portugal. Recebemos muito turismo e nós, estando aqui, beneficiamos muito disso. Todos os turistas que vêm aqui ver os Jerónimos, os jardins, os museus e os monumentos acabam sempre por vir aqui aos Pastéis. Daí que isso também ajude muito a que a marca seja difundida no estrangeiro. Como eu digo no Brasil, um pão italiano, a gente compra no Brasil, mas pão italiano só na Itália. Pastel de Belém a gente também consegue comprar no Brasil, mas Pastel de Belém, na verdade, só aqui em Belém, né? Pastel de Belém é uma marca registrada. O que isto é, o Pastel de Belém é parecido com o Pastel de Nata. Isso é uma confusão que muitas vezes existe, em que, sobretudo no estrangeiro, as pessoas confundem o doce típico português que se chama Pastel de Nata com o Pastel de Belém. Nós aqui fazemos uma espécie de Pastel de Nata, mas com uma receita artesanal ligeiramente diferente e temos uma marca registrada à qual chamamos Pastel de Belém. Eles, o único sítio onde são produzidos e vendidos é aqui nesta confeitaria. Embora haja produtos parecidos, pelo menos em aspecto, em sabor, nem por esse mundo fora, mas Pastel de Belém, os verdadeiros e únicos, são só aqui. Parecidos em alguns lugares, mas Pastel de Belém só aqui. Será que a gente consegue ver um pouquinho a fabricação dele? Pelo menos mostrar um pouquinho, alguma curiosidade? Sim, com certeza. A parte do segredo, obviamente, não podemos ver. O que podemos ver é o que é feito a seguir à oficina do segredo, o que é feito com a massa e com o creme e o processo desde a oficina até chegar ao produto final. Isso podemos ver, com certeza. Já aqui dentro da fábrica, o Miguel vai mostrar para a gente como é que elas estão trabalhando aqui. Elas são feitas manualmente, além de ser uma quantidade muito grande, cada um é feito manualmente. É um processo artesanal, sempre foi assim, e isso também faz a diferença na qualidade do Pastel. Portanto, desde a massa, da concessão da massa até ao produto final, é tudo um processo artesanal. Os funcionários põem que não pode ser feito por uma máquina, dá uma qualidade diferente a este produto. Só para a gente saber, quantos desses Pastel de Belém chega a fazer aqui por dia? O ano passado foi uma média de 20 mil por dia. Quando a gente chega aqui na frente, a gente não imagina que possa passar tanta gente aqui em um dia só, né? Pois é, a quantidade de pessoas que por aqui passam diariamente, nós também não sabemos ao certo, porque é difícil avaliar, porque há pessoas que entram só para visitar e que não consomem, outras que consomem mais, outras menos, mas digamos que em média cada cliente consome cerca de 2, 3 pastéis. Portanto, passa muita gente por aqui diariamente, como eu dizia há pouco, também fruto da nossa localização geográfica muito privilegiada e também pelo produto de qualidade que o longo dos anos tem atraído muitas pessoas até aqui aos Pastéis de Belém. Bom, eu já mostrei ali a parte do comércio e já mostrei a parte da produção. Falta agora só experimentar esse Pastel, né? Pois é, agora é a parte melhor, experimentar, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto